Emílio, Luzique é para cá puxame 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 Serimi caro Eu não sabe, cara Eu não me conheço Eu não me conheço Eu não me conheço Solaim casas AI disp knapp Ex decampai que sua espalda no plágio de mamãe paritai Ex decampai que sua espalda no plágio de mamãe partai Perdoe de mamãe que sua espalda no plágio de mamãe paritai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau